Oxi, os caras chorando Marvel Rivals pesado, mal otimizado, para com isso. Digamos que o meu notebook com uma GTX 1050 seja muito forte, mas para rodar o jogo ele está pedindo um i5 de sexta geração, i5, 6600K ou um processador Ryzen 5 1600X, 16 GB de RAM no mínimo e uma GTX 1050 no mínimo, mas abriu na minha 1050. Vai abrir em placa mais fraca? Com certeza, está rodando na minha 1050. Só que o ruim é que pede 70 GB de espaço e pede ali um SSD. Ah, o meu tem um HD, o HD vai ficar travando. Para uma melhor experiência, use um SSD, é isso que está dizendo aí. Então, tipo, eu não acho que o Marvel Rivals está tão pesado, porque está abrindo em uma GTX 1050 de um notebook, que é muito mais fraca do que uma GTX de desktop e PC de mesa. Lógico que eu não sou doido, o jogo está rodando no low do low, em Full HD, mas está rodando. Porque a regra do jogo é clara, se abriu é porque roda e se roda dá para jogar. Então, eu acho que o jogo está muito bom, porque está rodando no meu notebook. Essa é a minha opinião. Lembrando que o processador do meu notebook é forte, é um i9 de nona geração e tem 24 GB de RAM. Está comendo 19 GB e está usando 17% do meu processador. Então, tipo, mano, suave na nave. De boa aça o jogo abriu, vamos rodar. Ah, lembrando que quem pegar o jogo agora, eles estão dando um traje do Homem-Aranha para quem tem Playstation e um traje negro do Homem de Ferro. Mas, por algum motivo, não está liberado para mim ainda, mas... Não, esse não é o Homem de Ferro. Ah, sim. É um traje aí, estão dando para todo mundo. Como é que resgata, não sei. Vocês procuram aí na internet, é isso. Pera, mas você já está na internet, né? Ah, mano, é isso aí, é isso aí. É o que temos. Eu acho que esse traje superior aqui, ó. Deixa eu ver. Vem ou não vem? Não vem nada. Pera, deixa eu ver um pouco na internet. Para facilitar a vida de vocês, deixei lá na aba Comunidade. Vamos testar. Mano, que treta. Você vem aqui em Opções e você vem aqui, ó. Conjunto. Aí você coloca aqui aquele negócio que eu coloquei lá no Coisa. Aperta aí. Pronto. Pronto. Temos o Homem de Ferro. Novo. É isso. Então, eu estou jogando com tudo no baixo, mas a textura no médio, porque eu acho que fica melhor, assim, umas texturinhas, né? Para aparecer. Vamos ver como que a gente está jogando aqui. A última jogada, eu joguei com o Tubarão, que eu achei da hora o Tubarão aí. E vamos embora. Ah, e partidas, está achando muito, muito rápido. Eu achei isso da hora demais. Para quem não viu ainda, você tem 50 mil personagens que dá para você escolher. E você escolhe o que você quiser. Vamos de Wolverine. Cadê o Wolverine? Qual é o Homem de Ferro, Memo? Vai. Confirma aí, Homem de Ferro. Pega ele, Memo. Pega o Homem de Ferro aí. Tem roupa nova? Vamos de roupa nova. Está comendo, então, aqui, ó. 23 GB dos meus 24. 30% do meu processador, de 20 a 30. 100% de uso da minha placa de vídeo. E eu estou pegando 70 FPS jogando. Então, tipo, é uma coisa a mais que a gente tem. E é isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Homem de Ferro voa, né? Nossa, dá para voar sim, top. 3, 2, 1. Começou, começou. Cadê os caras? Manda vir, manda vir, manda vir. Eles estão lá do outro lado, velho. Espera. Os caras estão aqui, os caras estão aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos destruir isso aqui. Acabou minha energia. Olha, chegando ali 55 FPS, do jeito que eu mostrei no baixo. Eu acho a textura ali no... Nossa, estou sinergendo o peito, velho. Opa, me congelaram, me congelaram. Espera. Isso aqui tem menos... Ah, não! Então, eu não acho que o jogo está tão pesado assim. Porque está rodando no meu notebook. Mas, talvez, se o processador for, né, um pouco mais fraco, talvez o processador fique em 100%. Mas o mais importante, eu acho, que é ter o SSD e a quantidade de memória que está comendo muito, velho. Muito. Está tipo punk. Agora, de resto, taca pau.